E quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita a fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maluqueiros Acredita naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Ô senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Ô senhor, acredita É pra bater no coração e pra bater no paredão E quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita a fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maluqueiros Acredita naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Ô senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Ô senhor, acredita Tô grandão Tô grandão sem medo de nada Tô grandão sem medo de nada Acredita naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Naquele que sempre te ajudou Ô senhor, acredita Tô grandão sem medo de nada